Sem medo de ser feliz, quero ver chegar, pula lá, brilha a nossa estrela e, portanto, é muito importante agradecer ao MST pela iniciativa de nos trazer aqui no Armazém do Campo e também de convidar depois a todos os movimentos sociais de estarem aqui com a gente e ter essa ideia que eu agradeço muito mesmo de coração, de fazer os movimentos sociais o lançamento da minha pré-candidatura. Isso me comove muito, me emociona muito e é um reconhecimento pessoal desse trabalho que a gente faz diário, mas, principalmente, do trabalho coletivo que é feito por todos os lutadores e lutadoras. E eu me comprometo, portanto, mais ainda com essa conta. Eu queria falar do MST, mas eu me lembrei aqui, quando o pessoal foi falando das idades, cada um que vem aqui vai lembrando o assunto, eu vou lembrando também das minhas idades lá para frente. Eu estou ficando velho. E a gente fica velho, fica meio contador de história. E eu vou contar um caos do MST aqui. A Carla, ela, na época, nós já estávamos namorando, namorando, nós estávamos juntos, casados, nós já estávamos namorando. O MST fez uma ocupação na fazenda do presidente Fernando Henrique Cardoso. Imagina! Em época de eleição do Lula. O MST me ocupa a fazenda do FHC. Elisa deve lembrar também, e Macaélia deve lembrar. Vinha onde vocês estavam no movimento, eu acho que não era nascido. Terezinha, com certeza, lembra. E lá no... Isso era lá em Buritiço. Lá no Noroeste mesmo. E tinha um companheiro do MST que me ligou de madrugada. Por isso que eu estou lembrando que a Carla estava lá. Ele me ligou de madrugada. Eu disse umas 3, 4 horas da manhã. Toca o telefone. Rogério, aqui é o Gilmar, do MST. De Buritiço. O que que é, Gilmar? Pensei eu. Lembrando, antes eu tinha estado lá uns 15 dias, 20 dias. Antes o Gilmar não tinha feito uma pergunta, que eu não entendi por quê. Se o MST ocupasse a fazenda do Fernando Henrique Cardoso, você acha que a gente ficaria lá há quantos dias? E na época que a gente foi liberado do MST, eu acho que ficou muito pouco, porque com esse governo Fernando Henrique vai querer tirar tudo de uma vez. E fui embora. Quando ele me ligou, ele falou que era para o MST, 3 horas da manhã. Eu falei, meu Deus. Entendi a pergunta. Não dê outra. Nós estamos aqui na fazenda do FHC, acabamos de operar, e a polícia está vindo para cá. Tem jeito de você entrar em contato com o governador Itamar Franco para ver se garante. Nós estamos com medo daquilo. O que que a polícia vai fazer? Aí eu bati o telefone para o coronel Severo, que era o comandante na época da Polícia Militar, do Itamar Franco. E eu era vice-líder do Itamar Franco. Não me chamem de pelego, porque Itamar Franco na época tinha com a gente uma boa relação. E eu era vice-líder do Itamar Franco. Que aliás, o Jefinho lembrou, foi o autor da emenda que proibiu a privatização das empresas. do Itamar Franco. Então era... Hoje nós podemos dizer, naquela época não dizia, mas hoje, diante, que a Bia está lembrando, ao Carlos, que é o Bolsonaro, é o camarada, que é o Mar Franco, né? Com certeza. Então eu liguei com o coronel Severo. E o coronel Severo, presidente, eu já sei, o MST ocupou a fazer o presidente do Henrique Cardoso. Fala para ele sair de lá. Porque o que o governador disse é que ele não tem nada a ver com isso, e que isso é um problema da Polícia Federal e do governo do Henrique. Nós, da PM, não vamos arrendar um pé para tirar eles de lá. Só mesmo o Camar Franco. E, de fato, não tirou. E o MST, depois, vocês conhecem a história. Tomaram o vinho do Fernando Henrique Cardoso. Eles reclamaram. Quando eu fui para a plenária com a senhora legislativa, os deputados da direita, tudo xingando o MST e dizendo, eles tomaram o vinho do Fernando Henrique Cardoso. Um vinho de cinco mil reais. Toda hora um deputado fala isso lá da direita, e tudo rogou o negócio. E eu peguei, peguei a palavra assim. Pessoal, vocês estão rindo da mão que eles tomaram vinho de cinco mil reais. Mas eu estive lá, eu lembrei. Há quinze dias atrás, vocês sabem o que eles estavam tomando? Água podre. Porque não tinha água tratada para eles tomarem lá na região noroeste, apesar de estar tudo enligado para as terras do Águia Mundial. Então, muita gente se acovadou naquela época de ficar com menos da ocupação do MST porque ele ia atrapalhar o lula e a tendatura do lula. Mas eu, pelo contrário, fui para cima e disse, vinho vocês reclamam dele tomar de cinco mil reais, mas a água podre que o MST e que os trabalhadores rurais tomam, vocês não se lembram. Então, com isso, pessoal, eu quero dizer da importância do MST e da luta pela reforma agrária. O governo agora, o governo Bolsonaro agora, desde o golpe, paralisou o processo de reforma agrária. Eu fui delegado federal do ministério do movimento agrária, do presidente Lula, no segundo mandato. E, com isso, eu coordenava também o INCRA. Nós tínhamos muitos problemas no INCRA, mas nós fizemos muita reforma agrária através da luta que agora estão paradas, não com falta de luta, mas por um governo fascista que persegue os trabalhadores e que faz milícia armada no norte de Minas para tentar impedir reforma agrária naquela região. Então, viva o MST e viva a reforma agrária! Porque reforma agrária é dividir terra, é democratizar a terra no nosso Brasil e ela é a bandeira, portanto, nossa e tem que ser retomada para mais tempo.